Fala, galera! Tudo jóia? E se eu disser pra vocês que existe uma maneira cientificamente embasada de ter resultados com treinos de até 5 minutos? Sim, isso está publicado em uma meta-análise que, como nós sabemos, é o nível de evidência científica mais alto que existe, conforme está mostrando essa pirâmide de evidência. Então, vocês, por favor, sigam até o final do vídeo, presta bastante atenção, pois hoje eu vou dar uma solução pra muitos problemas de muitas pessoas, e talvez até mesmo você. Aproveito e deixo aqui o convite pra quem quiser se aprofundar mais no tema pra assinar o Nerdflix. Sei que vão aparecer algumas dúvidas, né, sobre detalhes, sobre especificidades, e basicamente no Nerdflix tem tudo o que você precisa saber. Afinal, são mais de 300 aulas que é simplesmente o maior streaming da área do mundo. Então, o convite está feito principalmente se você for estudante ou profissional da área da saúde. E antes do vídeo continuar, e pra que vocês não se esqueçam, já deixem seu like no vídeo, coloca pra seguir o canal, e não esquece de ativar as notificações. Vamos nessa, então, pessoal. Será que isso é fake news ou não? Olha, eu falei do Nerdflix, pra quem é estudante ou profissional, mas se você não é da área e quer contribuir com o meu trabalho, você pode me ajudar se tornando membro. Você paga a partir de R$4,99, e você tem acesso a conteúdo exclusivo, além de ter prioridade quando eu for responder as dúvidas das caixinhas que aparecem. Então, esse estudo ao qual eu estou me referindo é um estudo de pesquisadores chineses publicado num jornal chamado Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, que é um importante periódico científico publicado no Canadá, e esse estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade e baixo volume em desfechos relacionados à saúde e à composição corporal. O que ele quer dizer com treinamento intervalado de alta intensidade e baixo volume? em que você acumularia 5 minutos ou menos de exercícios de alta intensidade em sessões que durariam, no total, 15 minutos ou menos. Então, esse estudo vai estar na descrição do vídeo, se você quiser depois conferir. Essa meta-análise, ela combinou 21 estudos que totalizavam centenas de pessoas. E aí, ele verificou que o treinamento intervalado de alta intensidade, mesmo com essa duração curtíssima, ele traz diversos benefícios, como aumentar a aptidão cardio-respiratória. Eu vou passando o gráfico aqui para ficar mais legal para vocês. Olha só, esse gráfico aqui explicando o que é um gráfico de floresta, que é o resultado da meta-análise, que às vezes você fala assim, mas cada estudo diz uma coisa. Aí a meta-análise resolve sanar essa controvérsia. Então, em cada linha, você está vendo, religique, venegascaro, cada linha tem um estudo. E esse estudo, você percebe que tem um quadradinho azul e uma linha horizontal, que vai de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na média, o estudo deu isso e o intervalo de confiança dele vai dali até ali. Então, cada estudo tem aí, né, e você tem uma linha vertical grande que seria zero, que é fazer esse exercício, não serve para nada. E quando eles puxam aí para o positivo, está vendo? Eles estão apontando para o dois. Quer dizer que isso melhorou a capacidade cardiorrespiratória. E o resultado final de quando você junta todos esses estudos é esse diamantezinho, esse losango azul, que eu vou botar uma setinha para vocês verem bem, que diz assim, caramba, juntando tudo que foi publicado, por mais que tenha um que vai para lá, um que vai para cá, na média, eu posso dizer, sim, que fazer esse exercício de, no máximo, 5 minutos de atividade intensa, em uma sessão total de 15 minutos, né, contando aquecimento, volta calma, tudo, melhora a capacidade cardiorrespiratória. Agora, os resultados não pararam por aí. Você vai ver agora, né, 4 figuras, né, que são a pressão arterial sistólica, e você está percebendo que ele cai por uma redução, ou seja, fazer esse treino baixa a pressão sistólica. Você está vendo aí agora a pressão arterial diastólica, que também baixa, e a pressão arterial média, olha aí. Então, esse exercício curtíssimo baixa a pressão arterial. E, inclusive, quando você vê o score de síndrome metabólica, que é a união de você ter problema de controle de pressão, de controle de glicemia, obesidade abdominal, você vê que ele também reduz o score de síndrome metabólica. E, gente, os resultados não param na saúde. Isso aqui, pessoal, é a redução da circunferência de cintura. Então, você vê que fazer esse treino curtíssimo também ajuda você a perder gordura da barriga, ajuda você a afinar a cintura, né? Aquela dica do Zé Ruela lá, que falava um monte de bobagem sobre afinar a cintura. Cara, isso é incrível, porque ele mostra que um treino curtinho já resolve muita coisa. E o que é bacana? Porque, no geral, você vai ver, Ah, você precisa fazer pelo menos 30 minutos, 60 minutos de exercício em cada sessão, acumular 150 minutos de atividade física por semana. E o que é interessante, né? Que você pode estar falando, Ah, mas o resultado é meia boca. Se eu fizesse aquela orientação de meia hora, uma hora de caminhada, ia ser melhor. Não é verdade. Por quê? Porque, apesar da duração desses treinos ser aí aproximadamente um sexto da duração, né? Chegar a ser um sexto da duração dos treinos convencionais, o resultado deles não era diferente. Então, fazer esses treinos de pouquíssimos minutos dava o mesmo resultado de fazer os treinos longos. Só para vocês terem ideia, vamos mostrar o gráfico de novo. E aí, gente, o gráfico de floresta agora, ele traz de um lado, né? Seria a comparação dando resultados maiores para quem faz o treinamento contínuo e do outro dando resultados maiores para quem faz o treinamento intervalado de alta intensidade. E o que você vai perceber? Vamos pegar ali a pistidão cardiorrespiratória, que está aí no alto à esquerda da tela. Da sua esquerda, na verdade, né? Mostra que tem estudo que mostra que dá vantagem para o Hitch, tem estudo que dá vantagem para o Aerobe, mas no frigir das contas, esse diamantezinho, ele toca a linha vertical, ou seja, e tem até aquela linha vermelha para deixar mais clara, ela toca a linha vertical, ou seja, não tem diferença. Você vai ver a mesma coisa para a pressão arterial sistólica, para a pressão arterial diastólica e para o score de síndrome metabólica. Não para por aí, porque quando você vai para a composição corporal, você fala, ah, mas aí teria melhor para emagrecer ou fazer uma hora de aeróbio, sei lá mais o que. Cara, não, você vê aí, ó, fat mass, né? A massa gorda. Não tem diferença. Você vê o percentual de gordura. Não tem diferença. Na verdade, todos os estudos, né, que compararam, cruzaram a linha vertical. A mesma coisa para a massa magra. E no final das contas, para a circunferência de cintura. Então, no frigir dos ovos, sabe o que esses estudos mostram? Eles mostram que, se você fizer um treino intenso de pouquíssimos minutos, você tem bons resultados e esses resultados seriam equivalentes a você fazer aqueles treinos longos de várias horas ou pelo menos vários minutos, várias vezes por semana. Inclusive, na meta-análise, né, tem o que a gente chama de análise de subgrupo. Porque o que acontece nessa análise de subgrupo? Você vê se tem alguma característica que possa ter deixado o estudo mais eficiente. Por exemplo, será que o estudo que teve maior duração foi mais eficiente? Porque se o Paulo está falando que o negocinho de poucos minutos dá resultado, e se eu fizesse esse mesmo negocinho durante vários minutos? E aí, as análises de subgrupos mostraram que não. Olha só que interessante. Esse gráfico, ele vai mostrando a duração por sessão, né? Total duration per session. E aí você vê o aumento na capacidade de caixa respiratória. O que você está percebendo? Que você vai vendo um aumento na duração do treino e o resultado, na verdade, tem uma tendência de cair. Então, fazer por mais tempo não ajuda você a ter mais resultado. Isso daí é muito louco. Porque sabe o que, na verdade, aumentou os resultados? A intensidade. Então, não era fazer mais tempo. Era fazer mais intensidade. Aliás, nós temos estudos aqui mostrando que poucos minutos de treinamento intervalado, desse estudo aqui, de HIIT, já emagrecia mulheres, mesmo sem fazer dieta. Eu já falei dele aqui, né? Tem até um vídeo aqui que eu comentei. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, tá, pessoal? O meu vídeo, o meu livro, se chama Emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas. Por que ele tem esse nome? Por que ele é um best-seller? Por que ele mostra que essa visão de que você tem que se exercitar igual um maluco, fazer muito exercício, intensidade baixa, não é verdade? Tem até estudos, né? Estudos do nosso grupo, de novo, que a gente faz poucos minutos de HIIT e aí você consegue redução na pressão arterial, você consegue controle da glicemia, redução nos lipídios em pessoas com diabetes, pessoas com quadro grave da doença. Eu falei do livro, mas eu vou falar do Nerdflix. Gente, olha só. Eu falei do Nerdflix no começo, tem um aplicativo, você baixa aí pra Apple ou pro Android, tanto faz, e aí nesse aplicativo você vai entrar lá, vamos lá, vou fazer com vocês, né? Você vai entrar nesse aplicativo e você vai buscar por HIIT. E aí, cara, olha que bacana, um monte de, um monte de aula. Cara, tem maratona, tem aula sobre teoria na prática, é muita coisa. Até se você quiser saber sobre essas doenças, né, que eu falei, tipo, ah, diabetes, né? Putz, tem aula pra caramba sobre isso. É o que eu falei no começo, né? É o maior streaming sobre conteúdos na área de exercício do mundo. São mais de 300 aulas. E é baratinho, você paga aí apenas R$34,90 por mês. Então, assim, é muito importante, né, ser dito essas histórias que a gente fala sobre o treinamento intervalado e a sua aplicabilidade de diversos grupos. Ah, pessoal, e você que é assinante aqui do YouTube, o que você faz também? Você pode fazer o seguinte, você entra aqui, ó, Paulo Gentil e Hit no YouTube, né? Você bota aí entre astros Paulo Gentil e Hit vai sair bastante coisa. Mas, o melhor mesmo que eu recomendaria pra vocês é entrar pelo site, né? E aí você entra no meu canal e você tá vendo essa lupa que aí vai sair aí, ó. Quando você clicar lá, você pesquisa por Hit e aí vai sair, cara, é vídeo pra caramba. É vídeo pra caramba. Tem até teoria na prática com fazendo demonstrações práticas de Hit, tá? Olha aí, é coisa demais, né, gente? Então, assim, por que que isso é importante, né? Ser dito que ele, que é uma estratégia eficiente que dura pouco tempo? Porque a maior parte da nossa população é sedentária. Mais da metade das pessoas são sedentárias. E sabe qual é o principal motivo alegado pra uma pessoa não começar a fazer exercício e também pra abandonar a prática de exercício? Você sabe. É só você chegar pra alguém e perguntar ah, por que que você não faz exercício? A pessoa vai dizer falta de tempo. Então, se você mostrar que existe um tipo de modalidade que toma pouco tempo e dá muitos resultados, cara, a galera vai conseguir ter bom resultado. E qual é a parte boa do hit do treino intervalado que você vai ver nas aulas do Nerdflix também? É que ele pode ser adaptado em diferentes cenários, situações, equipamentos. Por exemplo, você pode fazer com calistenia, né, com movimentos ginásticos de calistenia por aí. Você pode fazer ele nas escadas do seu prédio, na rua da frente da sua casa, com gestos esportivos, movimento de luta e até mesmo de dança. Ou seja, o hit pode ser adaptado a tudo. Inclusive, é importante dizer que tanto a escolha do exercício quanto a intensidade do exercício são individual. A gente tem um estudo, por exemplo, que a gente foi num asilo, pegou mulheres idosas, frágeis e fez hit. Mas o que era alta intensidade para elas? Era fazer uma caminhada, sabe? Tem estudo com obesos extremos, né, que eles pedalam numa bicicleta numa intensidade ali que para os outros pareceria baixa, mas para eles é hit. Tem estudos com subir escada, que é hit. E aí, onde você vai aprender a fazer isso tudo direitinho? No Nerdflix, tá? Como eu falei para vocês, você joga hit aí no Nerdflix, vai aparecer coisa pra caramba. Tem até um negócio que a gente fez durante a pandemia, que foi trazer uma proposta de usar o treinamento intervalado de alta intensidade para combater os efeitos danosos do isolamento, tanto na saúde física quanto na saúde mental. É esse estudo aí. e eu vou deixar tudo, pessoal, tudo na descrição do vídeo, tudo. Todos os artigos estão lá na descrição, o link para o Nerdflix, o link para o meu vídeo, tá tudo lá. Então, o que vocês precisam entender, pessoal? A ciência é a sua amiga. A ciência, ela traz conhecimento, ela traz soluções, ela traz possibilidades. E não é para ficar nessa frescura de, ai, mas eu prefiro academia, gente. Ninguém está querendo concorrer com academia, não. O principal concorrente do bom profissional de saúde é o sofá. Se você prefere fazer autointensidade no crossfit, faz. Se você já está na academia, continue. Se você faz arte marcial, continue, mas tem opção. Vai que você viaja, vai que você adoece, vai que sua vida muda e você não tem tempo, você não consegue se deslocar. Você tem possibilidade. E as pessoas que estão aí arrumando falta de tempo como desculpa, né? Ai, autointensidade não é para mim, filho, mas você está tão sedentário que você não precisa nem correr. A autointensidade para você vai ser uma caminhada um pouco mais rápida. Ai, mas meu joelho dói, filho. Você pode fazer atividade na água, você pode fazer atividade com os braços, né? Pô, então vamos pensar, gente, como eu falei, a ciência é a sua amiga. Quando você estuda, quando você se informa, você tem soluções. E aí, se você é estudante ou profissional da área da saúde, você tem uma caixa de ferramenta enorme para ajudar várias pessoas e ter ainda mais sucesso. Então, aguardo vocês no Nerdflix e passem esse conhecimento adiante. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,